Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Lindas histórias nos vão ensinar A sempre em Deus confiar Llegou a hora de adorar ao Senhor Llegou a hora de escutar de Sua flor Ven amiguito, nos vamos sentar E bem caladitos estar Prestan atenção Em adoración E bem caladito estar E bem caladito estar Olá, amiguitos! Espero que estem bem. Eu estou muito feliz de encontrarnos novamente e aprender histórias da Bíblia que nos ajudam, certo? Vocês lembram a história da semana passada? Abraão. Parece que não se lembram de quem falamos. A ver, a ver, díganlo mais forte. Abraão. Sim, bem, sobre Abraão. Abraão havia saído de sua terra, lembram? E tinha que ir para a terra que Deus lhe disse. Junto a sua esposa, aos seus criados, ele estava viajando. Mas o que não dissemos na semana passada é que ele viajava junto ao seu sobrinho. Quer saber como se chamava? Pois ele se chamava... Lop! Lamentablemente, começou a surgir muitos problemas no lugar onde eles viviam. Os pastores de Abraão, com os pastores de Lod, começaram a discutir, começaram a pelear por as tierras que estavam ali. Sabem por quê? Porque eles tinham muitos animais e para eles parecia pouco o pasto. Eles tinham vacas, tinham ovejas, tinham toros, cabras, tinham muitos animais mais. Lod ni siquera foi educado. Não pensou que Abraão era o maior e que devia elegir. Sino que, por o contrário, tampouco demonstrou gratitud. Porque junto a Abraão, ganou muitas riquezas. Mirou hacia um lado, depois ao outro. E viu uma lãura hermosa. E pensou, bom, se meu tio me dá a elegir a mim, pois elegiré o melhor. E elegiu a lãura. Allí havia um lugar muito bonito, cerca de lindas cidades, muita água e muita vegetação. E ele elegiu isso. Abraão teve que cumplir com o que ele disse. Ele se foi ao outro lado. Mas ele não se enojou. Ele não se amargou nem le sacou em cara as coisas. Sino que, por o contrário, foi bondadoso. Porque ele era amigo de Deus. La, 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 la. Cajas de regalos. A mí me encantan los regalos. Pero, ¿para quién será? São para ti, Sandra Fiorella Para mim? Ui, que emoção, mas são dois Só pode escolher Uma, nada mais Só uma? Ui, não importa Vou escolher uma Qual escolher? Esta está bonita E grande E a outra Como que é muito pequena E é um pouco feita Já sei, já sei Vou escolher este de cá Que se abra Que se abra Que se abra Isto é? Mas está mal logrado E o que havia na outra caja? Que? Ese regalo estava melhor Porque não escolhi esse É que me deixei levar por a aparência Isso aconteceu a Lot Lot Aparentemente Eligiu o melhor Mas não foi assim Sucediram coisas Terribles Até teve que E ir de esse lugar Para salvar Para salvar Su própria vida É que não tudo O que elegimos Sempre vai ser Bom E o que aconteceu? E que aconteceu a Abrão? Sempre será o melhor. Finalmente, queridos amiguitos, quero dizer-lhes que as melhores decisões e eleições que fazemos na vida será quando nós decidamos ser os melhores amigos de Jesus. Vamos repetir nosso versículo para recordar que através da Bíblia Deus nos guia a tomar as boas decisões. Vamos pedirle a Deus através da oração que nos ajude a ler Su palavra para que assim nossas eleições sejam as melhores. Oremos. Querido Deus, te damos as gracias porque Tu, Senhor, quer ser nosso melhor amigo e queremos passar tempo contigo estudiando Tu palavra para que assim podamos tomar as melhores decisões. Graças, em nome de Jesus. Amém. Deus te ajude a que esta decisão seja a melhor. Já nos vemos. Agora vamos em família adorar Pensar em Deus e aprender de Su amor Quanta alegria sentimos aqui De juntos poder escuchar La voz del Senhor La voz del Senhor La voz del Senhor techori La voz del Senhor La voz del Senhor La voz del Senhor La voz del Senhor